Bom dia, estamos começando mais um Alma Caipira aqui pela TV Ara, canal 31 e OHF, também NET, canal 15 e também TVM, Matão, canal 58. Bom dia, é um prazer ter a sua companhia com a gente. Bom dia, Dani. Bom dia, Danilo. Tudo bem? Tudo bom, beleza, cara? Apresenta a rapaziada hoje. E hoje aqui diretamente do posto e restaurante Bambina que você vai conhecer no decorrer da programação aí. E os meninos de hoje, a dupla de hoje, gente, tá estourado no Brasil inteiro aí. Um sucesso na boca da galera, diretamente do Goiás. Goiás, Fred e Gustavo. Bom dia, Fred. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Dani e Danilo. Tudo bem? Prazer é nosso, rapaz. Olha, gente, o Fred e o Gustavo tem muita história pra contar. Música realmente bombando aí nas redes aí. E eu tenho certeza que você vai gostar do programa hoje, tá bom? Não sai daí, não. O som da viola bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor aprendi a lição. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Outra! Bom demais! Olha a música bonita, rapaz. Linda, maravilhosa. Porta do Mundo. Um grande sucesso aí de Pião Carreiras e Paulo. Carreiras e Paulo, exato. Essa música é um clássico. E a gente começando o programa Alma Caipira com a música, um clássico raiz. Clássico da ser música... Mas agora nós vamos falar com o Fred Gustavo. Vamos lá. Falar não. Começa cantando e põe na conversa. Começa cantando. Ok? Qual que vai? Vamos ler os mistérios. Vamos ler os mistérios dessa música. Pelo amor de Deus, essa é bonita. Tá fazendo muito sucesso, graças a Deus. Estourando aí nas rádios de todo o Brasil. Essa aí, camarim social do que eu vou conseguir. Isso. Então vai lá. Vamos ver. Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Era o amor vencendo o medo Eles guardavam o segredo As sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandaram mais nenhum sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios e um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Oh, apaixonado Oh, apaixonado Demais, apaixonado Lendas e mistérios Essa música A primeira gravação dessa música é Sandy Júnior? Não, essa música é nossa E Sandy Júnior tem uma música que se chama Lenda Tem também Ela chega a Lendas e Mistérios Não, essa é a primeira música do nosso DVD Que a gente está trazendo agora É de autoria de quem de vocês mesmo? Fred Gustavo e Marco Aurélio, o grande amigo nosso Marco Aurélio, o grande amigo nosso Todo o DVD foi 100% autoral Que a gente gravou agora em Berlândia recentemente Então essa é a primeira música do DVD Que a gente está lançando aí Maravilhosa essa música E outra, a participação da Maria Cecília do Rodolfo Ficou linda demais Ficou fantástico Combinou porque a música conta a história de um casal, né? Exatamente Nada melhor que chamar a Maria Cecília do Rodolfo Pra cantar com a gente Que é o casal mais apaixonado Bacana demais Fred Gustavo, quantos anos de carreira vocês? Três anos Três anos de carreira? Vamos pro quarto agora, né? Três anos a gente comemorou em Uberlândia Na gravação desse DVD A gente se conheceu em 2005 Na cidade de Tumbiara Que é a cidade do Fred, né? Somos goianos E em 2008 A gente começou a carreira mesmo Começamos com o Fred Gustavo A gente vem cantando desde os 13 anos Mais ou menos Já tem uma história grande aí, né? Tem uma história boa aí, né? E já gravamos o primeiro CD em Tui Itaba E depois o segundo CD em 2010 Gravamos também E agora o DVD Pô, que legal, cara Bom demais Viu só? O programa tá gostoso demais, não tá? Mas eu vou ter que dar um regalo Manda um recadinho daqui, Elibão Peças Scania Precisou só na ScanCenter, gente Tá? Procura o Delvio lá Vai lá, passa na ScanCenter Caminhãozão tá meio baleado Tem que ir lá Sai na estrada O caminhão tem que estar inteiro Viu? Vai lá, vai fazer a parte elétrica A parte funilaria ScanCenter Peças Scania É só lá Delvio, um abraço pra você Obrigado pelo carinho Obrigado, Delvio Vou mandar um abraço também Pro nosso amigo Valkyrio Cabral Valkyrio Cabral O homem lá da Meias Lupo Meias Lupo Também patrocina Dani Danilo Por onde nós vamos aí Usando o Play Size Você, amigo, pode passar de lá Do primeiro andar No Shopping Lupo Fred e Gustavo Vamos conhecer a loja lá A gente só usa a Lupo Passa lá Pegar um parede de roupa Pra vocês Na Play Size No Shopping Lupo Legal, legal Beleza Play Size Um abraço pra vocês Vamos cantar uma Vamos cantar uma moto Essa aqui tá no DVD Alma Caipira A gente chama Saudosa Infanta Vamos lembrar um pouquinho? Vamos lá Essa aqui A gravação de 2007 Tão pequeno Eu deixei meu sertão Pra viver de ilusão Como fui feliz Lutei muito Pra ser cidadão Mas o meu coração Eu confesso Não quis Só Deus sabe Como estou sofrendo E o quanto me arrependo De tudo que eu fiz Tão menino Caí no abandono Pensando em ser dono Do próprio nariz E saudade da escola Na tênis Os bailinhos De fazenda Que tinham nas beiras Tatuia feita De pau a pique Do velho alambique De pinga caseira Até hoje Trago na lembrança Saudosa infância E azar de sadismo Tinha paz Tinha tranquilidade E a felicidade Porém não sabia O papai chegava no roçado E mesmo cansado Era sorridente Se sentava na porta da sala Pegava a viola E cantava pra gente A mamãe preparava o jantar Sempre com o paladar Refinado O que tinha Como eu era o caçula da casa A coxa e as asas do frango Eram minha Todo dia santo era comum Se guardar o jejum Até o meio-dia Como já era de tradição Fazia uma oração E depois se servia Sempre quando sobrava uma renda Papai lá na avena E a molhar a guela Era um doce pra cada menino Pra mim, tubaí E pão com mortadela Hoje quando eu fecho os meus olhos Padeço e choro no triste lamento E me sinto como um boi de corte Esperando que a morte me traga calento A saudade dói no coração Mas parece um ferrão Machucando meu peito É só Deus que um dia permita Vim dar minha vida Lá no pé do eito Saudosa infância Essa música é maravilhosa Essa música é bonita, né? Essa música é de um grande compositor De Pouso Alegre, Minas Gerais Do Marcelo E essa música nós ganhamos um festival É muito legal Que é o Viola de Todos os Cantos Muito bonita É da Rede Globo Uma música que realmente Tem uma letra maravilhosa E eu gosto dessas músicas Que falam da roça Vocês cantam raiz no show? A gente canta Inclusive mandar um grande beijo Pro Pouso Alegre Nós vamos estar lá essa semana, né? Pouso Alegre Que legal O que vocês fazem de raizão? Ixi A gente adora ter o Parada Dura Trio Parada Dura É Os nossos ídolos Canta uma deles assim O que vocês lembram? Vamos lá Essa é bonita, hein? Essa é bonita, né? Vamos lá Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada No quarto escuro Cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Aonde mais Legal demais Cama fria Cama fria Você sabe que o O trio Parada Dura Eu acho assim Que Hoje Assim Poucas pessoas Dessa galera mais nova Que sabe quem é o trio Parada Dura Não é, menina Nada Mas foi um dos maiores sucessos Na música É, isso foi a nossa escola Lá em Goiás A galera escuta só isso E tem muita coisa pra se regravar Que o pessoal não regravou ainda O pessoal só regrava o telefone mudo E andorinha Verdade Tem a luz da minha vida É, tem um monte de coisa Lá pra cá Tem muita coisa Me mata de uma vez Mata de uma vez E se for falar aqui agora Não só tu Parada Luz é vermelha É a vião das nove 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 Mas você sabe que o Fred e Gustavo Vocês estão na região Aqui divulgando Fazendo divulgação Esse é o Qual que é o disco Esse aqui é o terceiro É o terceiro CD E o primeiro DVD Primeiro DVD É o primeiro DVD Da nossa carreira O DVD de vocês Tem essa música Que vocês cantaram Que é Lendas e Mistérios Lendas e Mistérios É a primeira música de trabalho Que a gente está lançando Vocês gravaram DVD aonde? Berlândia O Berlândia? Apesar de ser goianos Nós somos Fred e Tumbiara Eu sou de Morrins Mas hoje a gente mora em Berlândia Pelo escritório Pela logística também A base de vocês é o Berlândia O Berlândia E Tumbiara é perto de Berlândia Também Ficava sempre ali O Sanfoneiro conhece a região Ah, conhece tudo O Sanfoneiro de lá também Esse Sanfoneiro já andou mais Do que tudo nós juntos Já E ali a região É muito boa Para o sertanejo É uma região muito rica Para a música sertaneja Eu acho que hoje A música sertaneja Está no Brasil todo Dominou assim Graças a Deus Para todos nós Mas ali é uma região Muito forte Eu acho que o berço mesmo Ali do sertanejo Ali quando veio Goiás Minas ali Tinha o Carreiro e Pardim Isso Ali começou O movimento forte ali O movimento pagode Mesmo a viola Começou ali Inclusive o Pardim É daqui de pertinho São Carlos Pardim é vizinho nosso Que era vizinho Vizinho salvoso Pardim A gente está passando Por São Carlos ali Que honra Terra do Pardim Como o Gustavo já disse Lá em Goiás A gente cresceu Escutando a música sertaneja A gente ia para a escola De manhã Já no rádio É comum Para essas modas Essas coisas bonitas Então a gente traz isso No sangue A gente fez uma guaranha E gravamos nesse CD Muito linda a música Chama Sem Você Aqui Legal Sabe que precisou Quem não precisa Sanfoneiro todo dia Sanfona estava meia penhorada Ele correu lá Falou O Roque Foi na Casa do Crédito Foi lá Vai lá Passa na Casa do Crédito Você aí Aposentado Pensionista do INSS O Roque Ele atende lá Aposentado De até 87 anos Até 87 anos Passa por lá Que eu tenho certeza Você não vai se arrepender A Casa do Crédito É na São Bento Em frente ao Bradesco Exatamente Mandar um abraço Aos meus amigos Da Borsari Imóveis Que é o Tônio Henrique E o Alexandre O trio Esse trio Estava falando Trio Parada Dura Mas esse trio aqui É duro na queda É forte Falou imóveis A gente vai comprar Vender Alugar Passe lá Borsari Imóveis Procure o Tônio Henrique Ou o Alexandre E a galera Vai fazer aquele negócio legal Borsari Imóveis Vamos lembrar mais um Do disco Essa música Do disco novo nosso Nós regravamos A música do Belchior Vamos mandar essa aqui Essa aqui quem gosta É a Sônia Que é a esposa do Fernando Que são os proprietários Aqui onde a gente está Hoje aqui no posto Exatamente Restaurante Bambina Beleza Vai para o casal apaixonado IP chama Ok Você lembra aí Rodrigão Vamos lá E a dançarina de pedra 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 Pois só sem desejos É o que se vive agora E a dançarina de pedra Veja o pé do Iter Apenas mente flore Revolucionária Amém A bênção ao pé da serra Vai lá Rodrigão Com o templo rio Que corre para E a dançarina de pedra Que evolui Completamente Sem meta A sentar Não tenho sido Eu sou Não serei Nem fui A gente quer ser Mas querendo É Pois só sem desejos É que se vive agora Veja o pé do Iter Apenas mente flore Revolucionária Abenço ao pé da serra Abenço ao pé da serra Veja o pé do Iter Apenas mente flore Revolucionária Abenço ao pé da serra Revolucionária Abenço ao pé da serra Abenço ao pé da serra